Série número 23, nada na pista 1 do fluvial portuense, Nuno Lobo. Na pista 2 do Foca, Pedro Pimentel. Na pista número 3 do Lisboa, Policharques, Humberto Salustiano. Na pista 4, de natação de Lisboa, André Carocha. Na pista 5, também de natação de Lisboa, Rodrigo Farias. Na pista 6, da Póvoa de Santiria, Nelson Batista. Na pista 7, Lisboa Policharques, Bruno Silva. E na pista número 8 do Braga, Gonçalo Menezes. Na pista 1 está a nadar o recordista nacional, Master H, Nuno Lobo, com 35-57. Vitória para Rodrigo Farias, 34-52. Na 2ª posição, Humberto Salustiano, 34-65. 3º lugar, Gonçalo Menezes, em 35-31. De 26 a 28 de Janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha, recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, 1ª sessão às 11 da manhã, 2ª sessão às 15h45. Sábado, dia 27, 1ª sessão às 9h30, 2ª sessão às 15h45. Domingo, dia 28, 1ª sessão às 9 da manhã, 2ª sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.